Fala galera, beleza? Juninho da ReisTech, vamos iniciar um vídeo aqui diferente agora para vocês. Pode ser que muita gente que está chegando agora ainda não me conhece, não sabe exatamente com que a gente trabalha. Eu sou o Juninho, proprietário aqui da ReisTech, já mais de 20 anos trabalhando no ramo de performance, de carro preparado e etc. Então já vem de longa data trabalhando com isso aí. E a gente vai trazer para vocês uma série agora de vídeos sobre acertos de injeção programável. A gente vai trazer bastante coisa aí, bem baseado na linha da ReisTech, deve ter 450, que a gente vai trabalhar bastante, sendo que tudo se aplica, obviamente acerto de qualquer injeção programável. Para falar um pouco assim, por que eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, de onde surgiu isso aí que eu vou estar trazendo para vocês. Como eu falei, já estou há muito tempo trabalhando no ramo com isso, já mexo com isso aí no meio de hoje. Desde a primeira, foi o Tec lá da Reis Prozinha, quadradinha. Muita gente aí que é mais antigo já, com certeza, já usou, já viu. Foi a da primeira que eu trabalhei. Então eu quero trazer para vocês aqui nessas aulas um conteúdo assim muito simples, simples, né? Mas é simples que eu digo na maneira de estar explicando para vocês, para que seja de fácil entendimento, porém complexo assim na quantidade de informação. E por que, né? Aí você vai falar, bom, mas por que você está querendo mostrar tudo isso aí? A gente tem já no nosso canal aqui que dá várias dicas aí sobre qualquer tipo de peça, de performance, etc. E uma coisa que o pessoal sempre vem pedindo muito é sobre acerto de injeção programável. Porém, não é uma coisa que eu vou fazer em um vídeo aqui para vocês, falar sobre acerto, como que é, como que não é, né? É um negócio bem... Meu, a hora que a gente começar a mostrar, vocês já vão ver o tanto de funções que a gente tem, né? Dentro de uma injeção programável, para poder estar trabalhando com isso aí. E para a gente ter um, vamos dizer assim, um know-how para poder estar trazendo aqui para vocês, né? O conhecimento que a gente tem para poder entregar para vocês. Como eu falei, já vem de longa data aí, mais de 20 anos trabalhando no mercado. A gente trabalha hoje completamente com carros de performance, muitos carros de corrida, né? A gente tem uma equipe de corrida bem grande, bastante carro. A gente vem ao longo dos anos aí, graças a Deus, acumulando aí bastante vitórias, títulos, recordes. E aí você vai me falar assim, pô, mas o que você usa num carro de corrida, o que tem a ver com carro de rua? Cara, tem tudo a ver, né? Porque tudo tem um princípio, né? Você vai falar assim, pô, para quem quer trabalhar no ramo, vamos dizer, ou para quem quer mexer no próprio carro. Você fala assim, ah, eu vou começar mexendo com carro de corrida. Não, você não vai começar mexendo num carro de corrida. Você vai começar mexendo num carro de rua, fazendo um acerto num carro de rua, deixando esse carro bem regulado. E é dali que vai começar a surgir, né? Tudo isso aí que eu falo que hoje, trabalhar nessa parte de acerto de carro, né? De tuner, como o pessoal chama, é muito do feeling, né? O cara sentir o que está acontecendo no carro. Isso é muito importante, você saber sentir o que está acontecendo. E nisso, você passa a saber para qual função, onde você tem que correr ali, né? Aonde que você vai ter que trabalhar em cima disso, para ter essa evolução no seu trabalho. Não adianta falar que é simples e rápido, claro que não é. Tudo é um passo a passo, né? É o dia a dia que a gente tem, é o tempo mexendo, é o tempo trabalhando, para ir pegando o conhecimento, vamos dizer assim. Aí, vamos falar de uma coisa que eu acho que é importante. Muita gente me pergunta assim, pô, mas como que você aprendeu a mexer, né? Como que você começou a trabalhar? Na época que eu comecei, com certeza era infinitamente mais difícil, né? E levou muito mais tempo eu fazer tudo isso. Por quê? A gente não tinha nada que ensinasse muito a gente, vamos dizer, no começo, né? A gente não tinha da onde buscar muita informação, até porque era um negócio novo para muita gente, né? Não só para mim. Isso aí estava, quando eu já trabalhava com isso, foi quando foi inventada a primeira, assim, né? Que eu tive contato, por exemplo, a primeira Race Pro da Afrotec, eu já trabalhava na área. Então, é um negócio que a gente vem com muito tempo trabalhando em cima disso, muito tempo aprendendo. Para não falar besteira, assim, foi brincando uns 5 anos, vai até começar a ter uma familiaridade mesmo e trabalhar com isso. E sendo que até hoje a gente segue aprendendo, né? Claro que cada vez coisas novas surgem no mercado, atualizações novas, funções novas, mas a gente tem que vir sempre se especializando, né? Não adianta eu também falar, não, pô, eu já aprendi, então agora, pô, estou bem, né? Eu sou, está tudo certo. Não, a gente tem que estar sempre tentando buscar essa inovação. E aí a gente trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui, para falar sobre programável, se vocês prestarem atenção, se pegar tudo do jeito que tem que ser pego, assim, tem muita coisa que a gente vai soltar aqui que tem que ficar cravado na memória, eu tenho certeza que vai pular um degrau absurdo, né? Como eu falei, assim, para eu começar a entender bem do assunto, devem ter em torno de 5 anos. Só que em torno desses 5 anos, o que acontece? Você erra muita coisa. Já aconteceu, claro, de eu quebrar carro, assim, em acerto, por inexperiência, né? Falta de conhecimento. Fazer isso, não entregar um negócio tão bem feito como deveria estar, por falta de conhecimento, por falta de aptidão até de trabalhar com o negócio, a gente, como eu já falei, a gente não tinha tanta informação, assim, para estar mexendo com injeção programável. Então, hoje a gente trazendo o conteúdo para vocês, assim, mostrando certinho tudo como tem que ser feito, né? Eu gosto também de frisar muito que o que eu falo, né? O que eu sempre trago para vocês aqui no canal, não é o certo, né? Eu não sou o dono da razão, mas é o que tem funcionado muito bem para a gente hoje. Então, por isso que a gente pode dizer, assim, tipo, é... Vamos dizer assim, eu não estou ensinando algo para vocês que eu não sei se funciona, né? A gente tem, vamos dizer, como comprovar o funcionamento de tudo isso, falando dentro dos carros que a gente faz de rua, né? Tanto os carros aí que a gente tem feito com programável, entrega os carros aí legal, bem acertado, com bom consumo, potência boa, e também nos carros de performance, nos carros de corrida, né? Os resultados nossos aí têm mostrado a questão do conhecimento, né? Só quero dizer assim, né? Eu, para quem não me conhece, assim, o que eu estou trazendo para vocês é tudo coisa realmente testada e comprovada, que funciona bem, né? Agora, cada um vai ter a sua maneira, isso é bem claro, cada preparador vai ter um jeito de trabalhar, vai focar mais em uma parte ou em outra, vai trabalhar de maneiras diferentes, mas o que eu quero trazer para vocês é essa parte minha, né? Do que eu desenvolvi ao longo do tempo aí, que não é fácil, o caminho era muito mais pesado, hoje em dia não vou dizer que é mais fácil, porém, o que eu acho assim, antes a gente tinha mais tempo para trabalhar, por quê? Porque todo mundo estava começando, né? Hoje em dia não, é tudo, né? Vamos dizer assim, com internet, com tudo, hoje é tudo muito rápido, tudo acontece em cima de a coisa, você ficou um mês aí parado, já atualizou muita coisa, já teve atualizações novas, já teve lançamento novo, o pessoal já aprendeu uma coisa diferente, então, hoje a gente tem que ser rápido, né? Você vai pegar para fazer uma coisa, você vai aprender, você vai estudar, não pode deixar passar o tempo, porque você com certeza vai ficar para trás, e também não só para quem, a gente sempre fala assim, tudo que a gente gosta de ensinar, não é nem só para quem quer trabalhar, ah, não, mas você fala, mas eu não quero trabalhar no ramo, mas às vezes você tem um carro preparado, né? Você, eu acho importante o quê? Você entender o que está acontecendo no seu carro, isso eu acho muito importante, até para você poder, às vezes, conversar com o seu preparador, ó, pô, eu notei isso, eu notei aquilo, você ter o conhecimento daquilo que você tem, porque um carro preparado hoje em dia, não é um carro, sei lá, não é um carro, um negócio comum, você vai sentar no carro lá e sair andando com o carro, é gostoso você entender o mesmo prazer que você tem, às vezes, em estar construindo o carro, montando e tal, é legal você ter, você adquirir o conhecimento de como está o seu carro, você vai saber como talvez ele poderia ficar, você vai poder conversar com o seu preparador sobre coisas que poderiam ser modificadas, e até você mesmo vai poder fazer alguma alteração, por exemplo, você fala, pô, hoje, o cara que faz seu carro de longe, aí seu carro está ruim de pegar quente, pô, para que você vai lá na oficina do cara, para a gente, você vem aqui, o cara de longe, eu vou apertar dois botãozinhos lá, e pronto, o carro está funcionando, resolveu o problema, você pode aprender a fazer isso, ó, eu, eu nem pensei em falar nisso, mas surgiu uma situação que aconteceu comigo esses dias aqui na oficina, é um conhecido meu que tem oficina, tá, ele tem oficina de carro original, porém, chegou um carro lá com uma Fiotec, um FT300 para ele, e ele falou, meu, o carro estava parado na fundaria, ficou muito tempo parado, e o carro está muito ruim de funcionar, é muito gordo, aparentemente muito gordo, o funcionamento, mistura muito rica, eu não consigo fazer o carro funcionar direito, e a gente ficou muito de serviço aqui na oficina, eu nunca conseguia sair para ir lá atender ele, eu não conseguia trazer o carro, porque o carro está muito ruim, a gente ficou muito de serviço, e isso passou umas três semanas assim, até que um dia ele veio aqui e falou, meu, e aí? Eu falei, não, vamos lá, entrei no carro com ele, fui na oficina dele, chegou lá, era um Gol GTS, originalzinho, um GTI, original, bonito, carro assim, aspirado, original, como a Fiotec, um FT300, deu a partida no carro, o carro meio ruim de pegar, deu a partida, pegou, eu realmente senti o carro bem gordo, primeira coisa que eu olhei, o mapa da injeção estava zerado, então, o que que ficou óbvio? A mangueira de trás da injeção escapou, eu fui lá, puxei a injeção, a mangueira estava fora, encaixei a mangueira atrás, além da Fiotec, resolveu o problema, ele olhou para mim e falou, e aí, quanto que eu te devo, né? O cara amigo meu de oficina, eu falei, pelo conhecimento, eu poderia te cobrar uns 3 mil reais aqui, pelo tanto que eu economizei no seu tempo, o cara, poderia ter sido até mais rápido, se, vamos dizer assim, se ele tivesse o mínimo conhecimento sobre programável, o cara resolve isso aí, eu não fiquei 2 minutos vendo o carro, eu não perdi 2 minutos lá dentro, eu ouvia também a mangueira, um barulhinho de ar vazando, na hora que eu olhei na injeção, era dentro do porta-luva, o mapa zerado, eu falei, é isso, eu fui lá, encaixou e resolveu, então, aí entra essa outra questão, da parte financeira, hoje em dia, vamos falar assim, você vai fazer um acerto bem feito, acerto bem feito, que eu digo assim, eu acho meio que impossível, hoje você fala assim, acertei um carro em um dia só, é muito difícil, por quê? a gente vai fazer diversas situações, você tem que imaginar o carro a frio, como que é a partida a frio do carro, como o carro responde a frio, responde, eu digo assim, você dá a partida, o carro pegou, você sai andando com o carro, como que o carro é? é bom, é ruim, é muito pobre, é muito gordo, e você não tem como simular, todas essas situações em um dia, não tem como, vamos por aqui, o que eu faço no oficina, o carro vem para acertar, eu deixo ele aqui, para acordar no outro dia frio, dou a partida, como que o carro pegou? ah, pegou em quatro partidas, pô, vamos mexer, isso eu só vou conseguir testar, no outro dia de manhã, isso não tem como, não sei se tem uma câmera frigorífica, lá para gelar o carro, e testar de novo, não tem o que fazer, então você pega hoje um acerto, bem feito, bem minucioso, para fazer na calma, você vai gastar, vai te custar em torno de uns R$1.500, pelo menos, pensando aí, às vezes em uma hora de dinamômetro, ou esse valor mais o Dino, vamos variar aí, entre R$1.500 a R$2.000, que vai te custar, um acerto, bem feito de um carro na programável, aí entra nessas questões, ou para quem quer trabalhar no ramo, você fala, pô, eu peço sempre em torno de uns três dias, para fazer um acerto, aí a conta vocês vão fazer, do que você às vezes pode faturar, fazendo somente essa parte de acerto, eu acho que dá para você trazer muita coisa, às vezes para quem quer trabalhar, hoje tem muita gente que trabalha só com parte de injeção programável, vamos dizer assim, eu que não, que eu tenho uma oficina, a gente faz de tudo, mas tem muita gente que só faz acerto de injeção, uma que é um trabalho, entre aspas, mais leve, mais leve no quesito que eu falo assim, não é um serviço pesado, fazer muita força, muita peça, muito serviço, muito isso, muito aquilo, não é, é um serviço muito mais leve, e dá para ver que é um serviço bem rentável, vamos fazer, como eu falo, uma conta besta, se você fizer quatro carros no mês, um carro por semana, você vai fazer pelo menos seis mil reais, só fazendo isso, só fazendo acerto, e é relativamente simples de ser feito, em três dias você faz um carro, e até mesmo para você que tem o seu carro, você pode aprender a fazer, você vai aprender a como manusear a injeção, coisas às vezes simples, igual essa questão que eu falei do sensor mapping, cara, se você não conhece sobre equipamento, eu duvido que você resolveria isso, tão rápido igual resolvi, se você não tem o conhecimento sobre o produto, você não sabe o que está com, a tela é linda, maravilhosa, você vê, umas 600, umas 456, é tudo lindo, mas, o que aquilo ali está te falando? se você não sabe o que aquilo está te falando, não serve de nada, é só um enfeite, você pode enfiar dando porta-luva lá então, porque não vai me dar nada, então você tem que ao mesmo tempo, saber interpretar tudo isso, até para economizar, imagina vai nessa situação, desse carro que eu falei, é a mesma situação, o cara é longe da oficina, você vai mandar o carro de guincho, vai gastar esse lá, 300 reais de guincho, é mais o combustível, obviamente se é um carro que vem para cá, você acaba cobrando, ou acaba fazendo mais alguma coisa, faz mais algum serviço, você vai ter um custo muito alto, para um negócio muito simples, de ser resolvido, então, pensa bem nisso, você aprendendo sobre trabalhar, sobre como funciona, essa parte toda da injeção programável, se você não quer trabalhar na área, com certeza, você pode economizar muito, muito do seu dinheiro, e ao mesmo tempo, adquirir conhecimento, que eu acho que é, cara, não tem coisa melhor no mundo, do que conhecimento, você está sempre renovando ideia, renovando conceitos, sobre como que é, o que não é, saber escolher coisas certas, você vai poder, às vezes, analisar, isso aqui não está legal, porque a injeção está me mostrando, que o parâmetro aqui não está bom, isso aí você vai conseguir entender, tudo isso, para quem está aprendendo, trabalhar com programável, outra coisa assim, que claro, a gente vai trazer nessas aulas, e que é muito importante, é como escolher o seu projeto, é como que você vai criar tudo isso aí, como que você vai desenvolver tudo isso, antes de sair comprando, o que a gente vê muito aqui na oficina, o cara chega aqui, já comprei tal injeção, tal bico, tal não sei o que, nós estamos falando, mas o que você quer? Eu quero um carro de rua, então vende tudo isso aí, porque o bico é muito grande, ou, sei lá, às vezes a injeção é muita coisa, ou é pouca coisa, para o que você quer, então você tem que, a primeira coisa, saber projetar, porque se você não sabe projetar, entra, a gente volta, não adianta, sempre vai cair, bater na tecla da parte financeira, você vai ter um gasto desnecessário, você vai ter um custo desnecessário, de comprar peças erradas, vamos dizer assim, coisas que você não vai utilizar, e a gente vai te mostrar, um pouco mais do caminho, sobre o que comprar, o que usar, pô, eu dotei um carro de rua, que ali é completinho, contém isso, isso, isso de sensor, isso de aqui, de acessório, cara, vai na coisa certa, compre o bico certo, porque você vai ter de potência, só tem o motor original, vou pôr quatro bicos de 220 libras, não precisa, uma que você não vai usar, e outra que com certeza, um bico na fase que você mais precisa, ele não vai ter a mesma eficiência, do que um bico correto, um injetor correto, questão de libragem, e etc, para cada, cada tipo de carro, então, tudo isso é importante, e aí, muita gente às vezes, quer pular alguns degraus, e acima de alguns caminhos, que é bem isso aí, o cara quer chegar, e já quer um negócio gigantesco, ele já quer montar, tudo que dá ali, comprar um negócio, e não é isso, quando a gente fala de projetar, é bem dentro disso aí, se você fala, não, mas eu estou montando agora, um carro básico, mas eu tenho a intenção, de ter um carro, canhão para frente lá, tem um negócio muito mais forte, foi, beleza, você fala, já vou comprar, igual aqui, que a gente está com a 450, e com a FT600, onde que a gente vai, o que a gente vai mostrar para vocês, quantidade de entradas e saídas, isso é muito importante, você saber, entender como que funciona, para saber o que você precisa, que tipo de sensores que você pode estar usando, quais os principais sensores, que você vai poder usar, o que você pode usar, de acessório do carro, controlado pela FeuTech, então assim, você fala, não, mas eu tenho sim, pretensão de lá na frente, ter um carro, sei lá, que meu carro de rua, se transforme em um carro de uso misto, um carro de pista, tudo bem, você pode sim, comprar um FT600, que tem, muito mais entradas e saídas, algumas funções a mais, vai te fazer mal, você ter uma injeção top de linha, não, isso não, mas o que vai te fazer mal, você não escolher bem, os outros componentes, então muitas vezes, o cara vai, não, eu já tenho a injeção, tá, mas aí, o que vai usar de bico, o que você vai usar ali, de parte de ignição, roda fônica, distribuidor, o que você tem ali, de como eu falei, questão até de atuadores, pô, eu tenho um carro para condicionado, eu não consigo fazer marcha lenta, você pode ter um atuador, controlado pela FeuTech, então, tudo isso a gente quer, tá sempre, trazer para você, pensando muito, nessa parte de, custo, porque não tem como a gente, não colocar isso, à frente das coisas, hoje em dia, eu acho que a gente colocar, é o custo, né, se torna uma parte, muito importante do projeto, e aí assim, a gente vindo nessa teca, o que eu quero trazer, para vocês, né, eu quero que vocês, percam todo o medo, que às vezes você tem, de fazer, um acerto, de mexer, eu já passei, por situações aqui, que clientes, mexeram no carro, e quebrou o carro, por falta de conhecimento, não adianta, não é simples, vou lá, apertar os botãozinhos aqui, e vou deixar o carro, mais gordo, mais pobre, com mais ponto, menos ponto, não é tão simples assim, porém, se vocês, seguindo tudo isso, que a gente vai estar trazendo, para vocês, eu tenho certeza, que você consegue fazer, o acerto total do seu carro, e como que a gente vai trazer, nessas aulas aqui, para vocês, é meu, é literalmente, de ponta a ponta, como eu falei, não adianta, eu vim aqui, e falei assim, vou trazer amanhã, para vocês, uma aula de acerto, e um dinamômetro, mas você vai falar, mas eu não sei, o que eu tinha que comprar, o que o carro usa, o que o carro tem, como que eu começo, a fazer um acerto, então, a gente vai, desde essa parte, em como escolher, o equipamento ideal, para o seu projeto, e lá no dia 14, então, marca aí, dia 14 de julho, agora, de 2022, às 20 horas, a gente vai soltar o vídeo, no dinamômetro, passando o carro, no dinamômetro, vamos falar sobre sonda, valores de sonda, potência, ponto de ignição, todo mundo tem dúvida, tudo isso, a gente vai trazer, para vocês, aí, no dia 14 de julho, às 20 horas, aqui no canal, porém, é muito importante, que vocês acompanhem, todos esses vídeos, que a gente vai soltar, todos os dias, exceto, sábados e domingos, mas, todos os dias, até o dia 14, a gente vai soltar, um vídeo, falando sobre, todo esse passo a passo, até a gente chegar assim, na hora, do dinamômetro, além, claro, dos vídeos nossos, que vocês estão acostumados, a ver aqui no canal, todo dia, a gente vai ter, essa semana, trazendo toda essa parte, de calibração, mostrando, como que faz, o mapa inicial, como que você gera, o mapa padrão, lembrando que, a gente vai trabalhar, nessas aulas, em cima, da linha da Feotec, da 450, mas, você pode usar, todo esse conhecimento, para qualquer tipo, de injeção programável, tá bom? Isso é conhecimento, que a gente está trazendo, e não somente, um curso sobre, X produtos, né? A gente tem, claro, uma grande parceria, com a Feotec, que o curso, é todo feito, em cima dela, mas, todo esse conhecimento, vai te servir, para qualquer tipo, de situação, aí, para qualquer injeção programável, então, Fique Compromisso, aí, com vocês, aulas aqui, todos os dias, mostrando um pouquinho, tirando esse medo, que todo mundo tem, sobre trabalhar, com injeção programável, então, a gente se encontra, dia 14 de julho, agora, de 2022, às 20 horas, que vai ser, essa aula final, no dinamômetro, mostrando um pouco mais, sua parte de acerto, mas, não deixe de acompanhar, todos os vídeos, aí, dessa série, trazendo tudo, sobre injeção programável,